Música Salve rapaziada, eu estou ensinando mais vídeos aqui no canal Então já deixa o seu like e se inscreve no canal se você não for inscrito Hoje eu estou trazendo um tutorial que um inscrito me pediu Vocês não estão escutando o volume do jogo, mas não é necessário Então o inscrito me pediu para mim que está fazendo um tutorial de como instalar mods Vocês estão vendo aqui que o GTA está completamente original Como textura, como gráfico, como tudo Até o sol está meio quadrado lá Está o Clover aqui brilhando, porque ele está no gráfico mais ou menos Está com sombra e tudo, e essa é o CR900 Então deixa eu mostrar como está a situação do gráfico aqui Porque isso aqui não vai ficar para sempre assim Isso aqui é um GTA original, ele não tem Samp e nada Ele é um GTA para jogar offline, para usar a câmera em primeira pessoa Se vocês querem que eu traga um tutorial de como instalar mods para Samp Para tu conseguir jogar online Eu trago para vocês, certo? Vou estar dando uma diminuída, botando no máximo, aumentando a resolução Para ficar mais bonito O jogo já ficou outro, provavelmente está lagando Porque essa sombra aqui no carro pesa muito Ainda mais que eu botei em máximo Está tudo lagado, tá rapaziada? Eu vou estar ensinando como botar um mod nesse carro Um mod nessa moto E vou estar ensinando a colocar um mod de primeira pessoa Que eu achei muito top mesmo Tem uns outros mods aí Que tem também Mas isso aí vai ficar para outro vídeo Que eu vou trazer outro tutorial aí também Vou trazer não só tutorial Mas vou trazer uns mods agora em diante Que eu achei um canal muito top Se você quiser dar uma passada Primeiro link da descrição, certo? Primeiro não Segundo, porque o primeiro é das lives, né? Lembrando, lembrando aí Não se esqueça Vai lá Vai lá não Vem aqui na descrição Primeiro link da descrição Tem o link da StreamCraft, rapaziada Faço live todos os dias A partir das 4 horas Lá na StreamCraft, certo? Então vai lá Me segue Assista minhas lives Que vai estar me ajudando muito Estamos quase nos 100 seguidores já Então mano, bora lá Me ajuda lá, certo? Então eu vou estar trocando esses mods Aí Vou estar botando o mod gráfico Não vou trocar a textura do GTA Não vou trocar Essa rua aqui vai ficar mesmo Tá? Mas Eu vou trocar o carro A moto E vou botar um mod gráficozinho Mais bonito, certo? Então rapaziada Eu já volto Lá no tutorial Então rapaziada Mano Eu recomendo esse aplicativo aqui Que é o S-File Explorer E se você não tem ele Pode ser o Z-Archiver também Lembrando O S-File Explorer Não tem na Play Store Então tu vai ter que baixar ele Aqui no YouTube mesmo Tá rapaziada Qualquer coisa Se eu achar isso que eu tenho Eu deixo na descrição Certo? Então mano Eu vou vir em armazenamento Tá? Tu tem que procurar seus mods Tá? Eu já separei numa pasta aqui Deixei separadinho Porque eu tenho muito mod Eu tenho muita coisa Então tá aqui ó Tutorial GTA Certo? Então eu vou abrir Tem esses 4 mods aqui O mod gráfico que eu falei O carro A câmera em primeira pessoa E a moto Tá? Essa moto aqui Se eu não me engano Eu vou ter que converter Que ela tá na Sanchez Certo? Mas Isso aí é Isso aí é facinho de converter Aproveitar e ensinar Aqui pra vocês Certo? Então rapaziada Você abre todos os mods Ah esse aqui é fácil Só colar lá na data Esse aqui não ó Esse aqui já tem que substituir Se tu quer ver o mod também ó Tem uns mods que vem isso aqui E tem outros não tá? Então olha que carro Top demais Lembrando Esse carro aqui Essas imagens foram feitas no PC Com o gráfico full tá? Então No Android Ele não pesa Que eu já joguei com ele Ele não pesa muito E o carro é muito bonito mesmo Tá? Então A câmera em primeira pessoa Que daí tem a skin Tá? Essa skin né Precisa É a câmera em primeira pessoa aqui Certo? E Eita porra E aqui vai ter a moto tá? Com braço e sem braço tá? Eu vou usar ela sem braço Porque eu vou tá utilizando A câmera em primeira pessoa Tá rapaziada? Então aqui Tu vai abrir o mod gráfico Vai vir aqui Tu pode dar um cortar Ou copiar Eu vou dar um cortar Tu vem aqui E joga pro lado Arrasta o dedo pro lado Como eu tô fazendo Clica em armazenamento Interno né Android Data E cola aqui Simplesmente isso Colou Vai pedir pra substituir Tu subscreve Ó Já foi Já tá instalado o mod Certo? Ah mas como Já instalou É tudo assim não Como eu falei Os carros Tem que substituir Certo? Câmera em primeira pessoa Também Tá? Então Agora nós vamos lá No aplicativo Que precisa E eu já Volto com vocês Rapaziada Então Voltei aqui no aplicativo GTA IMGTOL Esse aqui serve pra quê? Pra instalar todos os mods DFF Esse aqui instala mod Não a textura Tá rapaziada? Então não se confunda Tem gente que instala mod Não instala A textura E dele Fica flodando no vídeo É esse mod Bosta Não sei o que Instalei o mod Ficou sem textura Tá? Então Segue aqui Tu clica em abrir IMG E dele vai aparecer Esse ponto na frente Tá? Esse ponto Android Que não funciona Tá? Tu tem que descer um pouquinho E vem aqui ó Android Data E procura Com.rockstargames.gta É esse aqui ó Que tá aparecendo Laranjinha aqui Amarelo Laranja Tu vai apertar Files TextDB GTA 3 Não É GTA 3 Ah não É aqui mesmo GTA 3.img Tá? Tu dá um selecione Ele vai abrir Todos 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 Os arquivos do GTA Como casa Rua Asfalto Calçada Player Player não Tudo Tudo que tem no GTA Árvore Olha isso aqui Isso aqui é muita coisa mesmo Tá? Então a cidade toda O mapa todo Tá aqui dentro Tá? Menos as texturas Mas Tudo que é construção Tudo que é Concretado Tudo que o CJ toca Tá aqui dentro Tá? Então o que que tu vai fazer Tu vai apertar Nos três pontinhos Aqui em cima E vai vir Adicionar arquivo E substituir Tu pode também O que que tu pode fazer Tu pode vir aqui no mod Tá? Eu vou substituir O Clover Tá? Vem Escreve Clover Marca Segura em cima E dá um extrair O que que ele vai fazer Ele vai salvar O O Como é que eu vou dizer Ele vai salvar O carro original Que é o Clover Que vocês viram antes Então eu vou fazer Isso em todos Ó FCR 900 Vou fazer isso aqui também E vou fazer também Com a skin Que a skin É Emmet Essa aqui mesmo Tá? Caso o jogo Crash As primeiras vezes É crashar Quando tu spawnar o mod Tá? Porque Ele tá se acostumando Com o mod ainda Mas uma hora para Que nem o Samp As primeiras vezes Que tu entrar no Samp Ele vai crashar toda hora Depois de O que? Uns Uns três, quatro dias Jogando Ele vai parar de crashar Tá? Ele vai crashar Só quando pesa mesmo Daí tu vem Dois três pontinhos Adicionar Arquivo Substituir Tu volta Tudo Tá? Volta tudo E vem Onde é que tá Seus mods Os meus mods Estão aqui embaixo Cadê? Tutorial GTA Aqui Tá? Então Eu vou substituir O Dodge Aqui Vai só no DFF O TXD A textura Tá? Não seleciona Vai só no DFF E dá um selecione Ele vai processar Ele processa bem rápido Tá? Dependendo do mod Ele demora um pouquinho Mas não é muito Vem Sem braço Aqui Eu esqueci de converter Pare ainda Tu vai ter que voltar E abrir de novo Aqui já vai tá Cadê? A FCR 900 Tu clica Dá um selecione Se eu entrar no jogo Agora Eles vão tá Sem textura Isso aí eu já vou mostrar Pra vocês Eu só vou Eita porra Eu só vou vir E adicionar skin Também Tá rapaziada Então Eu vou vir Aqui Cadê? 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 Aqui Tutorial Mod gráfico Não tem nada Tá ligado? Câmera na primeira pessoa Skin E daí tu vai vir aqui Ó Emmet E vai dar um ok Deu Já era Instalou tudo Menos a câmera Em primeira pessoa Câmera em primeira pessoa O que tu vai ter que fazer? Tu vai vir E abrir né É claro E vai vir Câmera em primeira pessoa Aí tem esse aqui ó C S E F X T Que que é isso? Isso é um mod Cleo Tá rapaziada Mod Cleo Então tu vai vir aqui Dá um copiar Arrasta pro lado Ele já vai tá nessa aba Ou não Mas caso Não esteja Tu vai em Android Data E procura Com o ponto Extra Games Abriu Colou aqui dentro Tá instalado o mod Câmera em primeira pessoa Agora eu vou abrir o GTA E já volto com vocês Então rapaziada Pra você tá instalando a textura Você vai precisar Do TXDTOL Tá? Eu recomendo baixar o hacker Que tá aqui na descrição Certo? Baixa o hacker aí Que ele funciona pra tudo Então tu vai apertar Então tu vai apertar Nessa pastinha Rosa aqui embaixo E vai Tu vai ter que procurar Aqui ó Tu vai fazer os mesmos passos Android Data E vai procurar Com o ponto Rockstar Games Ponto GTA S A Abril Files TextDB Só que Eita porra TextDB Só que em vez de ir naquele GTA 3 Que tava aqui embaixo GTA 3.img Se não me engano Tu vai aqui ó GTA 3 GTA 3.TXT Tá? Que é textura Tá? Ele vai tá carregando Todas as texturas do GTA ó Como você pode ver Tem 12.445 texturas Tá? Eu vou até abrir Uma aqui ó Com o paraícone Tá? Que é o O ícone das armas Né? Aqui tem Ó tem Tem essas texturas aí Tá? Então Tu vai apertar No maisinho Vai vir em From TXD Archiver Que é o segundo aqui E aqui vai ter o Clover já Certo? Mas Vai tá assim De primeira pra vocês Daí vocês vão procurar O mod de vocês O meu tá aqui Tutorial GTA E daí eu vou vir no Dodge E vai vir aqui no Clover Dar um selecionar Dar um Select Dar um Overwrite E dar um OK Ele vai tá instalando textura Eu vou dar um corte Porque essa partezinha É a mais demorada Que tem Tá? Porque são 27 texturas Então Eu já volto aí Com vocês Rapaziada Então Agora tá processando A textura Tá? E vai acontecer Isso aqui Tá? Pra tu dar OK Tá? Tu pode olhar Textura por textura Depois Tá? Que nem eu vou dar um OK Aqui Agora eu posso olhar Textura por textura Aqui ó O pneu O que é isso aqui? American Racing Deve ser o O volante Ou o cubo da roda Tá? Então Aqui são todas as texturas Tá? Como o interior Como o fora Como essas bagaceiras Todas Tá? Como o freio também O disco de freio Essas caralhadas Todas Certo? Ó Que nem aqui ó Tem o bagulho das luzes E tal Então Agora nós vamos Estar instalando Da moto Que é a mesma coisa Tá? Vem aqui Vem aqui Vem aqui E vem aqui Overwrite Dá um OK E eu já volto Com vocês Porque É um pouquinho demorado Rapaziada Como vocês viram Aí a textura Foi bem rápido Isso aqui é bem Levezinha Mesmo A outra Já demorou Um pouquinho Mais Mas Bem de boas Mesmo Tá? Aqui ele tá carregando Os braços E coisa também Tá? Porque a textura Eles fizeram uma só Não fizeram duas Mas super de boa Como pele Como pele Adidas Drive Que é a caos Que é a caos coisa Então agora Tu foi no Eu disse que só Que só foi Esses dois Mas Aqui mostra os outros Tá? Então Tu vai vir aqui De novo From Imagem Without Alpha Tá? E vai selecionar Esses que tem cor Tá? E vai dar um Overwrite E vai dar um OK Ele vai tá importando Com cor Tipo a calça Tipo essas coisas Tá? E a parte invisível É os brancos Tá? Então Ó Tá importando Eu já volto com vocês Rapaziada Então mano Eu já tô abrindo De GTA aqui Tá? Ele tá tudo no LOL Tá? Lembrando Só o brilho Que tá alto Tá? E agora Vocês vão ver Como é que Os mods Vão tá Tá? Ele vai tá com textura Tudo bonitinho Tudo naquele pique Tá? Eu tô mostrando pra vocês Aqui agora Tá? O efeito O efeito não A Agora Ó Crashou Tá? Padrão Padrão Rapaziada Padrão Crashou Por causa das texturas Tá? Que tá entrando no sistema Isso aí vai acontecer Claro que vai acontecer Tá? Então são texturas Que tá entrando no sistema Ali E Do sistema Do jogo Então tipo Se meu celular tiver Muita pouca memória RAM Ele vai crashar direto 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 Então entra umas duas Três vezes por aí Tá ligado? Ele para de crashar Que eu fiz esse teste ontem Já pra garantir Né? Porque se não funcionasse Eu nem ia fazer o tutorial Tá? Então ó Eu já vou tá mostrando aqui Dentro da casa Pra vocês A skin Tá? Que é a skin mod A skin invisível Aqui tá rapaziada Ah mas por que skin invisível? Por causa da primeira pessoa Ó Vou ativar ela aqui Ó A primeira pessoa aqui em cima Ó Primeira pessoa Ficou em primeira pessoa? Ficou né? Olha aqui ó Ó os braços Entendeu? E ó Tá apertando a camerazinha aqui Vem pra trás Ó Ele é invisível Entendeu? Então o que que pode bugar? Nada Fim ó Não buga nada Entendeu? Vou vindo pra trás Pra trás Pra trás Ó Só aparece a bermuda Do cara Entendeu? Entendeu? Ó E daí na hora de caminhar Vai ficar bugado Ó Entendeu? Então aperta na camerazinha aqui Vem de boa Pra frente Pra frente Pra frente Tu pode abaixar também A visão Como tu pode olhar Pra cima Ou pra baixo Que nem aqui ó Tu pode tá olhando Pra baixo Ou Pra cima Tá rapaziada? Né? Eu gosto de deixar a visão Mais centralizadinha Mas Pra baixo também né? Então Aqui daí tu vem E aperta em power Tá? Ele vai tá carregando A visão assim Tá? Ah mas tá mostrando Ó O mais 3 Isso aqui rapaziada O mais 3 aqui ó Tu pega um fuzil Vou pegar a AK aqui Que a AK é foda Das galáxias Vou pegar a AK Cadê? Ai caralho Essa câmera é complicadinha De mexer Mas o maior tu acostuma Deixa eu pegá-la aqui agora ó Andar blindão Ó De AK Enfim Olha Joga a câmera Mais pra trás Joga mais pra frente Joga ele Virado pra baixo Assim ó Daí tu vai jogando ela Um pouquinho mais pra frente E dá um power Olha essa visão Andando com a AKzão na mão Ó a visão de tiro Só claro né? Não tá certo Essa visão aqui né? Porque a visão tem que ser Mais pra frente Tá ligado? Aqui é assim Se eu não me engano Mais ou menos Não tem que ser Muito mais pra frente Só isso que eu sei Tá? Mas tipo Aqui é Isso aqui vai de seu gosto Tá rapaziada? Então ó Aqui assim mais ou menos Fica certinho Tá? E daí eu tenho que Estorgar a visão aqui Pra não ficar bugado Ó Como é que fica certinho A visão Só não fica a visão De ver a arma Tá? A visão de ver a arma Fica tipo Aqui assim Tá ligado? Porque ele vê muito Embaixo mesmo Mas isso aí é Isso é opcional Tá? A visão é bem complicadinha De mexer Tem que mexer Mínima coisa O Como é que é o nome Dessa desgraça agora O joystick Aqui ó Já não crashou Rapaziada Só falar né Rapaziada Mas é isso Eu vou tentar aí Mostrar hoje Tá? Como é que ficou Com os dois mod Texturizar Tudo certinho Isso é por causa De bug de textura Tá rapaziada Isso aí é Porque são texturas novas Que nunca entrou no jogo Então Vai dar uma Rapaziada Mano Então voltei aqui Mano GTA aqui Certo? Voltei aqui Com os mods Tudo instalado Mano Só que eu não sei O que que deu Mano No pneu do carro Não instalou A textura Tá? Ó Como vocês podem ver O pneu tá branco E nem Nessa moto aqui Instalou textura Nenhuma Tá ligado? Mas mano Uma coisa que instalou Deixa eu Vim aqui Instalou a textura Do painel da moto Ah Eu tinha que ter Trocado de De esquema Més de boa Trocar aqui Rapidão Aí Uma coisa que veio Foi a textura Ó Do velocímetro Ali do painel Tá? E Aí do outro carro Também mano Tipo O carro Ele é várias cores Tá? Então tipo É bem de boa Acontecer isso Tá ligado? Mas tipo Ó Tá todo texturizado A única coisa que não tá É os pneus Ó Deixa eu entrar dentro Olha esse interior Mano Olha esse interior Tá ligado? Então mano Eu não Não sei o que que deu aqui O que que aconteceu aqui Não sei Tá? Mas Esse foi o tutorial Tá rapaziada? Talvez com o mod Que você instale Não dê erro Tá? Fique tudo certinho aí E mano O crédito desse mod Dessa câmera em primeira pessoa Vai tá aqui na descrição Mano Que é o melhor mod Que eu achei até hoje De primeira pessoa A única coisa que é ruim É o jeito de movimentar ela Tá? Aqui ó Mexer muito rápido O analógico Ela Ela vira muito forte Mas tipo É bem de boa Tá? Bem de boinha mesmo Tá? Então Tá aqui o dojão O dojão Tá? O dojão Deixa eu dar uma olhada Aqui no porta-mala Deixa eu tentar virar Aqui né Não vim mais de longe Daí o cara consegue Vim mirando mais certinho Pra ver Aí aqui assim Dá pra ver Deixa eu dar uma baixada Na visão E dar uma aproximada É o doj Challenger RT Tá? Então é um doj Muito top Muito zika mesmo E essa aqui é uma R1200 GS Tá ligado? Aquele pique Tá? Mano Os mods Tá muito pica mesmo Tá rapaziada? Ah Um parceiro aí Pediu pra mim Tá ensinando aí Como instalar mods Tá? Bem fácil Bem rápido Tá? Você que aprendeu Mano Comenta aqui embaixo Tá ligado? Que eu te ensinei Se você não aprendeu Comenta aqui embaixo também Ah Mas como é que instala isso? Como é que instala isso? Porque eu ensinei aqui A instalar mod de carro Né? De veículos Ensinei como instalar Mod de Textura Se eu não me engano Também né? E eu instalei Ensinei a instalar O efeito em HD Também E a primeira pessoa Então é um É um tutorial Mais ou menos Completo Tá? Mas se você quer saber Mais alguma coisa Como instalar isso Como instalar isso Aquilo Comenta aqui embaixo Tá? Que eu vou tá trazendo Então mano Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Deixe seu like Valeu E é nóis J.D.N. no beat Acertou Miserável Hey O D.N. só nossa hit Demorou Que a moleza mastiga a água Oi Desce pra outra Estúpa